A gente tá saindo do hotel, o pessoal muito, muito, muito educado, ó, vou mostrar aqui. Hoje tem mais gente, ontem a gente chegou tarde. Nossa, que calor. Nossa, que abafado. Olha toda essa galera chegando pro parque. Tá todo mundo indo pro parque. Olha esse menino de saia. Ficou irado. Ficou irado? Menino de saia. Cadê? Ah, legal. Será que é tipo uma fantasia de Halloween ou ele gosta de saia? Eu acho que ele gosta de saia também. Eu gostaria de saia. Tipo um Jaden Smith. Eu não sei se posso falar o nome dele. Pode, né? A gente vai pegar um cafezinho. Então, pra começar bem o dia, só com café, né? Tem o Starbucks do ladinho aqui, ó. Hoje é dia 11, eu estou muito descansada. Eu vou pegar um chocolate mocha. E aqui eu vou tomar um chocolate mocha, né? Então, o Ariel, ela vai pengar um cenário, né? Dissünque, eu vou pegar o seu. E eu vou pegar a mesma quantidade de sal laterals, amando latte. Coração do poe, mandam um chocolate até agora. Mas nurte com no ar. Bem, muito calante até agora. Não sei quanto quanto o nen火 está lá. Não, não, não. Não, 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 não. A Aninha tá meio tímida pra mandar o japonês, mas logo logo ela se acostuma, ela vai mandar um japonês aí, pedir tudo em japonês, hein, galera. Vida de blogueira é assim, ó. Paramos. Pasamos. Por favor? Nós somos também produtores do insol chịu? Porque nós somos soldados novo. Vale. Obrigado para alguma coisa. Obrigado. Obrigado. Etapa,ิ? uvindo abdetão dos alimentos? E agora a gente precisa achar alguma coisa pra comer, né? Vamos tomar café primeiro? Vamos! Ó, o Seven é ali, ó. É. Tem outro... Ah, não, aqui é a Lawson também. Mas a gente... Ah, não, a gente não veio na Seven, né? A gente foi na Lawson. Na outra, né? Quer ir até o parque? Olha aqui, tem três Lawson no mesmo lugar. É. É, vamos carolar nas lojinhas também, mas vamos tomar um café, né? Vamos até o parque ali. Vamos. Quer ajuda? Vamos. Aqui. Tô tomando meu cafezinho de leite de amêndoas, Amon Meal. Esse gelado deles é muito bom. E é bom pra mostrar de dia aqui também, né? Esse aqui, de novo, é o nosso hotel. Olha só a distância do nosso hotel pro parque. Isso que tem a saída ali do outro lado, né? Na frente do parque. É, tem uma outra saída por trás do hotel, que dá de frente com o parque. Vamos comer moranguinho depois ali, amor. Vamos comer moranguinho. Delicinha de café. Devia ter pegou aqueles, aqueles sleeves. Tá queimando minha mão. Ah. Tá bem feita. Só tem muito quente, né? Muito quente. Olha o tanto de gente naquele lugar ali, ó. Todos eles vão comprar, tá? E aqui já é a entrada do parque, né? O Chirô. Isso. Tá com a cordão, né? O Chirô. É, o nome ali também, ó. Tá escrito em... Ali, ó. Aninha provando que consegue ler. Em japonês. Algumas letras eu consigo bater o olho e ler. Outras eu tenho que pensar um pouquinho mais. Mostra você a russa, amor? Tô mostrando, amor. Oxi. Irada. Eu tava dando tanto ali com o meu pai, né? Pra dar uma café da manhã, lembra? É, lembro. Essa é a Hollywood alguma coisa, se não me engano. Ela toca música também. Tá tendo um filme do Fall Guys ali atrás. No cinema 3D deles. A gente não vai entrar no parque agora, porque a gente tem um ticket pra entrar à tarde, né? Mas a gente vai... Mais tarde a gente vai entrar no parque. Ah, eu queria entrar na... Sentar na sombra ali. Mó solzão. Que isso. O sol tá muito forte. Sentar aqui, ó. Nossa, muito melhor. Tá quente hoje, viu? Tá bem calor. Deixa eu ver quanto tá a temperatura aqui. Peraí. Eu vim de Luque também. Tá 26 graus com sensação de chuva. Então vai chover hoje. A previsão é de 90% de chuva. Mas parece que tá tranquilo ainda, né? Dá pra ver a galera... Gritando daqui, ó. Peraí. Vou pegar uma... Vou pegar uma visão mais privilegiada da galera aqui, ó. Na currinha. E aí já já... Você vai ver a cara de pânico dessa galera. Simples, download the app and register your group's studio passes before entering the park. Once inside the park, follow the app instructions to get your area timed entry tickets. É um mar de gente. Aquilo não termina. Não acaba mais. É muita gente. Tem menos pessoas vestidas de fantasia de Halloween. Mas a noite... A gente vai vir da tarde. Tarde pra noite, né? Você vai ver mais pessoas. Bastante gente, na verdade, usando fantasia. Maquiados. Tava fazendo um tour pela frente do parque. Vou pegar uma coisinha pra comer na loça. Um quarto que vai ser da hora. Muito. Essa aqui é a entrada de trás do hotel. A gente pode tanto entrar por aqui... É uma verdade, né? Como a gente pode entrar pelo outro lado. E a Lawson, que ela é adjunta ao hotel, né? E aqui tem lixo, que é uma raridade. Lixo é uma raridade aqui? Lixo público é uma raridade no Japão. Fale-nos mais sobre isso. Eu não vou saber a história completa e com fatos detalhados. Mas teve um atentado no metrô de Tóquio. Sério? Muitos anos atrás essa, não sabia? Não. Por isso que não tem lixo na rua. Ah, agora eu entendi. A gente colocaram... Aí essa é a parte que eu tô inventando. Que é a que eu tô inventando. Fake news. Mas eu acho que alguém colocou bomba em lixo. Ou alguma coisa assim. Meu Deus, alguém colocou bomba. Eu sei. Alguém colocou bomba em lixo. Eu não sei. Vamos entrar na loça, então. Isso aqui é combustível, né? Porque é papel, né? É. E aqui o lixo é separado em... Depois eu mostro. Depois eu mostro o lixo. Você não sabia do atentado? Que é por isso que não tem lixo no Japão? Vou mostrar a loça, ó. Loça tem de tudo, cara. Tem capa de chuva. Aquele chá aqui eu amo. Chazinhos, cafés. Aqui tem luvinhas. Tem produtos de... Tipo, protetor solar. Essas coisinhas aqui, ó. São paninhos. Se tiver muito calor, você passa no corpo. Quer comprar um pra levar no parque? E ele gela o corpo. Pode ser. A gente compra depois. Muitas amenities. Máscara, ó. Tem protetores... É, protetor labial. Tem guarda-chuva. Tem bichinhos. Tem haribo. Tem meia. Hã? A toalhinha, você põe com as coisas congeladas, ó. Ah, eu tenho uma dessa, né? Não, é diferente. Ah, essa é a descartável. Legal também. Ó, esse sorvete compra uma dessa grandona transparente, ó. É, gente. Pode ser que você compra um guarda-chuva. Aqui tem umas coisinhas de congeladas, né? Ah, eu sempre quis que você põe esse daqui, ó. Qual? Esse aqui, ó. Coolish. E dizem que esse aqui é gostoso. Parece que são uvinhas congeladas, assim. Não precisa entrar pra aula, assim, ó. Sorvetinho, assim, que o Marquinhos tem, sabe? Tem mais sorvetinhos e tem gelinho no copinho. Ó. Aqui tem cervejas. Olha aí, amor. O picô da Hagen-Dazs por 3 dólares. Nossa. Mais cervejas. Mais cervejas. Refrigerantes. Aguinhas. Chazinhos. Chá com leite. Aqui tem mais de caixinha. Amor, dizem que esse aqui é bom também, porque eu não gosto de uva, mas gominha, ó. Ah, esse é bem comum, né? Esse é bem comum. Ah, e aqui tem uns salaminhos, presuntinhos, essas coisas. Olha, quem gosta. Eu comi desse. Já lembra? É uma delícia. Esse aqui. Esse. Esse salaminho e um queijinho. Parece queijo provolone, é uma gostosa. Eu não como essas coisas, mas, ó, tem abacaxi. Se quiser uma fatia de abacaxi, ó. Tem abacaxi, tem um monte de salado, é de tudo quanto é jeito. Fruto aqui é caríssimo, olha aqui, 2,38, 2,50 dólares uma fatia de abacaxi. 2,50 uma fatia de abacaxi. Aí tem outros produtos aqui, ó. Tem esse aqui, o piraque, você pode comer esse aqui, eu acho, ó. Pipino. Esse dá pra eu comer. Mais comidinhas aqui. Ó, tem uns bentôs todos prontos pra serem devorados. Os lanchinhos, várias coisas, né? Tem muita coisa. Tem muita, muita, muita coisa. E a minha paixão, vou aproveitar, pegar um desses, que esse aqui é um de kelp. Que é, eu vou levar um, que é esse arrozinho com algas, ó. Esse daqui, ó. É. Além disso, o que mais que tem? Pãezinhos, de tudo quanto é jeito, ó. Pãozinho com creminho dentro, pãozinho recheado. Pãozinho com creminho dentro é pãozinho recheado, né? Mais iogurts desse lado. Aqui tem mais pãezinhos, de tudo quanto é jeito. Eu não como nada disso, tá, galera? Ah, aqui é travado, ó. Ali não passa. Deixa eu voltar aqui. Então. Aí tem esse corredor aqui, tem chocolates, doces. E mais doces aqui. Não quero filmar ela, né? Aqui tem... Mais doces, né? Batatinhas fritas, né? Os chips. Esse daqui eu como, ele é muito bom. Esse aqui é um... É um feijãozinho de soja. Muito bom. Batatinhas, ó. Todas... Batatinha chips. Amendoins. Vende vinho, vende whisky, vende mais água. Energéticos. Eu gosto muito de energéticos também. Logo, logo. Vou pegar um pra mim também. Mais coisinhas. Mas... Essa foi a turpuré... Essa foi a turpuré salosa aqui. Deve visitar outras também, né? E... Uma chaninha. E aí, achou alguma coisa? Deixa eu só mostrar aqui pra eles. Só mostrar aqui, ó. Os franguinhos. Aí tem franguinho. Tem os negócios empanados. Tem os baus, ó. Recheados. Que é o pãozinho de... Pãozinho de arroz, né? E aqui... Isso aqui é uma delícia. Isso aqui é uma batata doce, né? Que ela é feita em cima da pedra, ó. Ela é assada em cima dessa pedra. E ela é uma delícia. Muito bom. Ainda não tem. Mas depois eu vou comer. Que é muito bom. É de matcha latte. Yurki. Isso aí que eu quero, né? Mas meu pai gostava desse aqui, ó. Sim, o pai gostava desse aí, né? Aham. Eu gosto aí, mas... Nossa, olha esse aqui que eu vejo a gente. Que que é isso? Ah, é de... É de noodles. Já imaginou comer noodles no seu pão de hot dog? Legal também. Com certeza tem glúten também, mano. Vou experimentar. Deixa eu ver. Glúten. Não, agora. Mas eu vou experimentar uma depois. Não é uma Lawson muito grande, mas é uma Lawson bem bonitinha, viu? Ela não tem o padrão Lawson. Porque as Lawson, elas são azul e branca, né? Essa aqui é um pouco mais decorada com o tema do hotel. E... Vamos supor que eu queira ir pro hotel daqui, né? Só fazer isso, ó. É só eu andar por essa porta. Que eu já vou estar lá no hotel. Legal, né? Se arrumando pra próxima cena. Três, dois, um. Compramos dois... Comprei dois Onigiris, na verdade. Comprei esse daqui que vem com alguinhas, tudo misturado. Ele não tem alga por fora. E eu comprei esse daqui. Esse daqui, ele exige uma técnica milenar, tá? Que eu aprendi com Kung Fu Panda, ó. Abre ele aqui. E aí puxa esse daqui, ó. Ih, vou passar vergonha na frente do vídeo. Na frente das câmeras. E aí você puxa o terceiro lado aqui, ó. E aí o que acontece? Ele coloca a alga em contato com o arrozinho. Porque antes eles não estavam em contato. E aí ele deixa essa alga crocantinha, ó. Quer ver? Ó. É crocante? Muito. Esse é do quê? Esse é de Matinho do Mar. Kelp. Muito bom, ó. Kelp com shoyu. Um arrozinho. Ah, que mojo. Hum. Bom demais. Quanto custou esses dois Onigiris? 280 ienes. Que dá... 280. 280. Muito, muito bom. Essa é a minha alimentação diária. Com cafezinho? Perfeito. Não. Nojo. Não come com café, não. Muito bom. Você tá tomendo... Você tá comendo... Isso, tomendo. Você tá comendo com café? Muito bem. Hum. Essa galera. Olha quanta gente agora. Acabou de dar um 360. Olha o nosso hotel aqui. E o Thiago de novo. Delicinha. 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 Vamos. Vamos. É voar o microfone, amor. E essa camiseta da hora aí. Tá chamando pouca atenção, Thiago. No meio de todo mundo vestido de preto. Vai ser a Fênix do Harry Potter. Hoje a gente vai vestido... Você vai vestido do quê pro parque hoje? Ixi. Perderam uma orelhinha. Perderam uma orelhinha. Você vai do quê pro parque hoje? Eu vou dilufe. Eu vou assim mesmo. Ele vai dilufe. Nossa, que perfume forte. Que pariu. Gente, eu vou fazer... Ai, meu Deus. Vou fazer um pedido, assim, encarecidamente. Não tomem banho de perfume pra sair na rua, sabe? Tem... A gente não sabe quem que a gente vai encontrar e tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas como eu que dá uma enxaqueca do cão e que não vai passar e acaba com o nosso dia. Só um desabafo sincero. E aqui no Japão, na verdade, é considerado falta de educação usar perfume forte. O que eu achei muito engraçado é que ontem, pela primeira vez, no trem, tinha um moleque com perfume muito forte, que foi o que piorou a minha enxaqueca ontem à noite. Que eu já tava um pouco, né? E existem alguns restaurantes aqui que podem negar a entrada pra você. Se você tiver com perfume muito forte, porque isso atrapalha a experiência de comer. Sabia disso? Sabia. É isso aí. Se caiu o desabafo. Se caiu o desabafo. Ai! É, vamos agora procurar a comida pra você, né? Na verdade. Vamos. É, você quer ir na 7? Eu quero ir na 7. Tá, então vamos na 7. Porque a Lawson, pra mim, é o que menos tem coisa. É. Que eu gosto, assim. É, mas... É, pra mim é tudo igual, na verdade, porque eu só como onigiri lá, praticamente. Sim, mas tem alguns onigiri diferentes. E batata doce. Batata doce só tem na Lawson. Tem, só tem na Lawson. As pedras estavam ali hoje, mas estavam vazias. É. Mas Sais, elas devem colocar. É, mas tem 3 Lawson aqui. Não é possível uma delas não ter, né? É. Ó, aqui a gente tá voltando. Ali na frente é a estação de trem, pela qual a gente chegou ontem. Provavelmente a gente vai vir almoçar aqui no Saizeria, ali em cima, hoje, né, amor? Saizeria é top demais. É, a gente vai almoçar hoje, amanhã, depois, depois... Praticamente todos os dias. É que lá é muito barato e tem coisa boa pra gente comer lá. É uma forma da gente comer comida um pouco mais saudável. Tem salada. Você pede porçõezinhas pequenininhas, você pede várias coisas diferentes, né? É. É. Quando chega o lixo lá no lixo, ó, agora... Se ferrou, vai ficar carregando o lixo agora, ó. Ó, agora tem que carregar isso aqui até o parque. Até, pro resto da vida você vai ficar carregando isso aqui. Não, a entrada é aqui. Não é aqui? Olha a estação de trem aqui, ó. É que ele também tem uma porta, mas ela não deve estar ativada. Ué? Esse aqui é saída só, filho, ó. Não sei. Não é pra estar fechado. Amorzinho, aí é só saída, não vai entrar por aí. Ó, uma coisa que eu descobri. As mesmas guarda-chuva aqui estão mais baratas que no Nalolocon. Ah. Segura aqui pra mim rapidinho. Ó, vem aqui, ó. Tá aqui. Esse lanche de ovo é uma das coisas mais famosas que a galera come aqui no Japão. Ah, é? Sandwich de ovo, é. Sandwich de ovo? É, tipo um ovinho mexido. O que é isso? Esse é um ovo com ovinho mexido. Ah, é? Bem parecida. Essa 7 aqui é muito pequena. Eu quero entrar nesse... No outro corredor ali, peraí. Ai, meu amor, comprar um desse aqui pra gente usar à noite, ó. Depois do... Depois do parque. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Aqui tem os pãezinhos que eu gosto de comer. Esse aqui com... Com creminho e açúcar é muito bom. Esse aqui com leite condensado. É só coisa saudável. Esse aqui, se não fosse a maionese, seria provavelmente o meu preferido. De milho. Mas eu odeio a maionese. Amor. Vem aqui. Filma um pouquinho pra eu poder sair um pouquinho também. Eu queria um assim, só que menorzinho. Olha o tamanho desse pão. Olha o tamanho desse pão. É, não pode ser. Ele custa R$1,50 também. Não precisa comer tudo, né? Olha esse aqui com leite condensado. É, creme de leite condensado. Esse é açúcar. Creme, tipo, chantillyzinha, assim. Qual você acha que eu devo comer? Esse aqui é um pouquinho menor, né? Mas esse aqui tá tão bonito. Vou experimentar esse aqui. Ele tá bonito. Vou experimentar só esse aqui. É isso. E quer pegar um suquinho, alguma coisa geladinha? Pra gente dividir? Eu, mas eu não vou tomar nada agora. Cadê a boca? Eu quero pegar uma cerveja. Yuzu and lemon soda. Eu vou pegar uma dessa. Tá bom. Se quer refrigerante de... Ó, então o meu café da manhã vai ser... Pãozinho e um... Uma bebidinha de limão e yuzu. Deixa eu... Ah, dá de obedecer. Ah, dá de obedecer. Cadê? Cadê, cadê? Cadê? Cadê, cadê? Cadê. Cadê, cadê. Uh, ací cadê. Cadê o que you're vying the��. Cadê por de você, por onde eu ac centrifuer. Ademba, espanha todas as gas. Fse matte o lobo. Cadê. C recogn nigga o nome do.. Ah,希 muitas. Eu não mandei um daijobo desse. Sempre que eu falo daijobo, eu pensei na sua mãe. Daijobo, daijobo. Quer sentar ali? Quer ir lá pra ir do bar? Vamos aqui, aqui tá mais fresquinho, lá tá muito sol. Vamos lá. Apesar que aqui não tem muito onde sentar, amor. Ah, é verdade. Vamos lá então. Ou quer sentar no hotel, no lounge do hotel? Não, não quero comer lá dentro não. Ai, meu cabelo voando. Aí agora eu vou comer, a gente passei nas lojinhas. Porque eles devem estar limpando o nosso quarto ainda. Depois a gente tem que vir nessa, Aroson. Porque ela é maior de todas. Devia ter vindo aqui, na verdade, antes. Ah, devia ter comprado agora o bagulho de pôr na perna, sabe? Aqui também tem, ó. Pra gente usar hoje à noite. Qualquer coisa, a gente fala pra mim, né? Sim, sim. Nunca, né? Aqui tem outro hotel, ó. Nunca tinha reparado nisso. Que hão. Universal Tower. E aí tem esse oriental e tem esse outro aqui, ó. Esse oriental também é da hora. É bonito. É bem bonito. Aquele ali, ele é bonito também, mas tem cara de mais antigo. Tem cara de velho, é. Nossa. Nossa, tem cara de velho. Mas é temática, é. Ele é meio temática de... A temática é viagem do tempo. É time travel. Hã? Sim, sim. De dia, você consegue ver tudo os pisca-pisca ali. É esquisito. Só que são opções mais comerciais, assim. Não é uma coisa muito local, culinária local. Inclusive, tem muita culinária ocidental aqui, né? Redes americanas. Italiana. Não, mas tem muita rede americana aqui, com hard rock, tem aquele gumpa. Tem que comer os burgers aqui no Japão, né? Japonês, eu acho. Não sei. Essa loja ali no Osaka é legal. É legal também. Outra coisa que não tem muito no Japão, assim como lixo, é lugar pra sentar em público. Não tem. Dá tchauzinho pra ela. Você viu como elas ficaram felizes quando eu dei tchauzinho pra elas? Ela tava com um sorrisinho assim, tipo, puta que merda que eu tô aqui dando tchauzinho o dia inteiro. Porque ninguém deu tchauzinho pra ela. A hora que eu dei tchauzinho, ela abriu um sorriso e o tchauzinho ficou até mais forte, assim, entendeu? Pô, não custa nada dar um tchauzinho de volta, né? Os caras estão ali dando tchauzinho o dia inteiro. Vou fazer uma campanha. Hashtag, dei tchauzinho. Pô, os caras ficam ali o dia inteiro dando tchauzinho. É. Caraca. Ai, agora eu preciso do meu óculos. Olha Hogwarts ali, que coisa mais linda. Tá molhado, mas vai secado daqui a pouco. Começando as degustações da viagem. Vou começar com essa bebida de limão e yuzu. Que é um outro tipo de fruta cítrica que tem bastante aqui no Japão. Hum, é bem bom. O yuzu, ele é meio amargo assim, bem ácido. Eu gosto. Eu não gosto muito não, ele é amargo. Ele é bem amargo. Eu adoro. E aqui, ai, grudou. E aqui temos um pãozinho com creminho doce. Pãozinho? Pãozinho. Vamos ver. Olha que legal. Tem um... Tem um plástico em cima do creminho para não grudar no plástico de fora. Legal. O japonês é um plástico, viu? Olha, vou te contar. E aí, delicinha? Eu amei. Gostou? Ele é doce, mas ele não é muito doce. Ah. Ele é quase imperceptível o creminho assim, mas tem a textura do creminho. Sabe? Como se fosse um chantilly. Dá pra sentir o açúcar. Ah. Tá bom. Você tava explicando sobre o negócio. Tá bom. Mas eu termino de explicar aqui, ó. Ah! Tem... Tem um pouco de açu... Dá pra sentir o grãozinho de açúcar. Então eu achei que fosse... Porque aqui tá escrito que ele tem... Açúcar branco e... Shortening, que deve ser o tipo de creme. Só que ele não tem muito gosto de açúcar. Bom. Então deve ter pouco, porque... Aqui no Japão, os doces, eles não são muito doces. Apesar de ter bastante açúcar, essas coisas, não... Não dá pra sentir o gosto do açúcar. Muito. Hum! Bem gostoso. Botamos até a frente do parque aqui, pra gente comer de novo, porque a Aninha pegou a comidinha lá na Seven. E agora a gente vai entrar por essa entrada aqui. Você quer experimentar? Eu já experimentei. Não gostou, né? Ah, é gostosinho, mas... Ele não é ruim. Ele não é muito amargo esse aqui. Não é a minha bebida favorita. É azedinho e amarguinho. Pô, aqui é muito bonito essa entrada também. Cheio de espelhos aqui. Ó, aqui é a loça, ó. Aqui é a loça, ó. Tem um... Tem um globo aqui, mano. Tem mais um globo da Universal aqui. Tem a entrada do Pizza Bar. Tem o quê? A entrada do Pizza Bar ali, ó. Sim, tem entrada para vários restaurantes. Eu já tinha visto o celular. Aqui tem banheiro. Tem banheiro. Olha o restaurante do hotel. Caraca, mano. Que lindo. Vamos. Ah, eu vi aquela bandeira ali em cima. Eu falava... O que é aquilo ali? É essa bandeira. Pô, o cara gosta de um bagulho temática de Havaí. Havaí aqui, né? Hawaí. Gosta. E aí não tem mais nada. É que os elevadores vão ali. Tem um mosaico lindíssimo. Tem um mosaico lindíssimo. E aqui é esse corredor futurístico. E aqui é esse corredor futurístico. da WISE, tá? Tá bom. Ah, eu sei quem vai perguntar ali na recepção também. Vocês podem ajudar a gente a mandar mala para a TOC. Você não vai querer viajar com mala até TOC se puder, né? Mandar? Não, se puder a gente já manda. Tá bom. E daí eu vejo quando que tem que mandar para estar lá no dia que a gente chega. Não sei. Vou levar uma pação só que é porque não você esqueça. Né? É. Váje trainada. Vájeita, tá? Vájeita. Ok. Vájeita. Vájeita. Vájeita, tá? O que você comprou aí? Ingresso pra... Pra ir no hotel. Peraí, deixa eu filmar. Peraí, vou ver que é salvo nenhum inteiro. Da hora. O legal de deixar pra comprar no hotel é que a gente tem o tiquetezinho físico. É. Quando você compra online, é só eletrônico. Então dessa vez a gente vai ter o tiquetezinho... Deixa eu ver se não funciona, né? Ah, funciona. Dessa vez a gente vai ter o tiquetezinho da Universal. Primeira vez que eu tenho ele na mão, assim. É, a primeira vez que a gente pega ele, né? É. Essa é a vontade de ficar no hotel, que a gente tem garantia de conseguir comprar o ticket, mesmo que tenha esgotado. Irado. Adorei. Fizeram meu scrapbook. Adoro envelopinho. Olha que lindo. Envelopinho é muito lindo também. Nossa, basta por fora. Agora tá com frio ali dentro, mas aqui tem calor. É. Deixa eu ver, viu? Vai, ó. Fechando o tempo. Como prometido, a gente vai comer ali no saizeria, porque ali é muito delicinha de comer, na verdade. Você pode pedir porçõezinhas menores. E tem de tudo. Tem pizza, tem linguiçinha com batatinha frita, tem massas. Pô, tem muita coisa. Tem saladinha, sabe? As porçõezinhas de saladinha. Tem sopinha de milho. Vai lá no saizeria ali, ó. Vambora. Subir as escadas. Vambora. Subir as escadas. Pra gente conhecer os outros restaurantes lá de cima. Que ventania! Eu acho que a gente tem que subir mais um lança de escadas. Vamos subir. Subindo, subindo, subindo. Olha o Superman. respons大的. Um au... ignonne-se. S항 au encohle. Um au revoir, né? Fechado! E aí a gente vai comendo o saizeria, que é esse aqui, muito delicinha aqui, tá? Vou filmar lá dentro também, pra mostrar, e aí a gente faz uns videozinhos, tá? Ah, acho que tá aberto sim, olha lá, por favor, entre. Tá, é que tá vazio, a gente sempre pegou esse lugar aqui muito cheio, né? Ela acabou de perguntar pra mim quantas pessoas, e eu respondi com o número 2. Aqui você escaneia o QR Code. E aí você pede na mesa. Aqui ele tem as instruções de como você pede. Tem o cliente deles, vou usar. Aqui tem menu, menu e menu. Tá? Aqui você gostava mais animado. Faz tchauzinho! Faz tchauzinho aí, galera! Tá tão escuro que eu nem sei se dá pra ver. Filmei. É uma péssima notícia pra vocês, galera. Vai descer. Agora eu vou experimentar essa bebida do Hamikon Aso. Ela é uma bebida especial do Halloween Horror Night. Que tá acontecendo aqui. Olha, gente, olha os detalhes dessa bebida, tudo mais linda. Eu não faço ideia do que é isso aqui, eu sei que é de baunilha. Olha que lindo. É baunilha e sal, né? Parece que é baunilha e sal, mas... O que é esse azul? Nunca só veremos. Que interessante. Sabe o que ele tem gosto? Me lembrou? Daquele bolinho que eu comi do Joss ano passado. Aquele bolinho azul. Com o mesmo gosto. Mas eu adorei. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Da hora. Você quer provar? Eu não. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.